Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado e glorificado é o Teu nome, Senhor. Pai de Santo, nessa manhã, hoje eu estou no primeiro dia da campanha, o vaso e o olheiro que se encontra em Jeremias 18. Pai, eu entrego todos os Teus filhos em Tuas mãos nessa manhã, entrego todos os pedidos de oração. Pai, eu Te peço, Senhor, em nome de Jesus, visita cada um nessa manhã. Nessa manhã, derrama a Tua bênção, derrama a Tua unção, meu Deus, que o Senhor venha moldar os Teus filhos segundo a Tua vontade. Meu Deus, Tu conhece os Teus filhos, Tu sabe as necessidades. Meu Deus, Tu sabe as fraquezas, meu Deus, que os Teus filhos têm. Pai, eu entrego cada um em Tuas mãos, Senhor. Meu Deus e meu Pai, dá vitória aos Teus filhos, Senhor, nessa manhã. Meu Deus, venha moldar os Teus filhos. Pai querido, venha transformar os Teus filhos, Senhor, para que eles possam fazer a Tua vontade como Te agrada, Senhor. O nosso desejo é Te agradar, o nosso desejo, meu Pai, é fazer segundo a Tua vontade. Pai, nessa manhã, Senhor, derrama, Senhor, a Tua bênção, derrama a Tua unção, derrama, Senhor, sobre os Teus filhos a cura, a libertação. Pai, visita cada um nessa manhã. Toma todos os pedidos de oração. Toma a Sua família nas Tuas mãos. Toma os filhos. Toma o esposo, meu Deus. Toma todos aqueles que estão, Senhor, junto com os Teus filhos, no caminho, o Seu próximo. Toma os Seus ministérios, Pai. Toma os canais que eles estão levando a Tua palavra, Deus. Pai, toma nas Tuas mãos, Senhor. Ó Deus Santo, Deus Eterno. Nessa manhã, eu estou clamando por eles. Nessa manhã, eu estou intercedendo pela vida deles, ó Deus. Pai querido, Pai amado, ah, Senhor, porque, Senhor, é necessário que nós clamemos a Ti nesses dias mais, Senhor, para que o Senhor venha, Senhor, nos guardar, para que o Senhor venha ter misericórdia de nós. Deus, tem misericórdia da Tua igreja. Tem misericórdia dos Teus filhos e das Tuas filhas. Tem misericórdia daqueles, meu Deus, que vão ouvir, que vão ver ser tocado por Ti, ó Deus. Pai, todos aqueles que forem tocados pela Tua palavra, que o Senhor venha ter misericórdia. Que o Senhor venha moldar, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha transformar. Que o Senhor venha, Senhor, fazer uma nova criatura, um novo entendimento, ó Deus. Pai, que o Senhor venha lavar nessa manhã. Senhor, que venha nos lavar, Senhor. Senhor, venha nos purificar, Senhor. Venha nos santificar, venha nos separar para a Tua obra. Meu Deus e meu Pai, venha tirar do meio da Tua igreja toda contenda, toda fofoca, toda desunião, Senhor. Todo egoísmo, Pai. Ó Santo Deus de Israel, venha colocar o colheiro do céu nos nossos olhos. Venha limpar a nossa boca, Senhor. Meu Deus, venha tirar da nossa boca toda palavra torpa, toda palavra mentirosa. Venha limpar no Senhor. Meu Deus e meu Pai, nessa manhã, tem misericórdia de nós. Tenha compaixão, Deus. Ajuda-nos, Senhor. Toma o nosso lar em Tuas mãos. Toma o lar dos Teus filhos em Tuas mãos. Visita os lares nessa manhã. Meu Deus, nessa manhã, meu Pai, toca, Senhor. Jesus, aonde a gente não pode? Repreenda o demônio. Repreenda o espírito da miséria. Repreenda o espírito do vício. Repreenda, meu Deus. Joga por terra, meu Pai. Liberta, Senhor. Tira o espírito da vaidade. Tira o espírito da pomba gira. Tira o espírito do malandro. Queima esses demônios. Sai dos lares. Sai dessas vidas. Todo o espírito da enfermidade. Todo o espírito da depressão, da angústia. Meu Deus, vai queimando. Vai saindo. Pelo poder do nome de Jesus. Sai. Sai. Liberta, meu Deus, essas vidas. Transforma essas vidas. Coloca Tuas mãos, oleiro. Coloca Tuas mãos, Deus Todo-Poderoso. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Transforma essa vida. Transforma esse homem. Transforma essa mulher. Vai mudando essa situação. Vai jogando esses pensamentos malignos por terra. Vai tirando toda a depressão, toda a angústia. Meu Deus, vai entrando lugares. Só que o Senhor pode entrar nos hospitais, meu Deus. Ah, Santo Deus de Israel, no CTI. E, meu Deus, aonde tiver uma pessoa clamando a Ti, que ela vem ouvir, Senhor, a oração. Oh, Deus, toma nas Tuas mãos esse canal. Senhor, toma, Senhor Jesus. Vai tocando, Jesus, nessa manhã. Pai querido, Pai amado, abençoa esse canal. Abençoa nossas vidas. Abençoa minha vida, minha família, meus filhos. Meu Deus, toma minha filha nas Tuas mãos. Toma meu filho nas Tuas mãos. Toma meus netos nas Tuas mãos. Toma meus irmãos, meus primos, toda a minha parentela. Meu Deus, toma esse lugar, essa vizinhança. Meu Deus, toma nas Tuas mãos o Rio de Janeiro. Toma nas Tuas mãos São Paulo. Toma nas Tuas mãos Amazonas, meu Deus, Minas Gerais. Meu Deus, toma esse Estado brasileiro. Deus, toma esse país em Tuas mãos. Senhor, toma o presidente Jair, Messias, Bolsonaro em Tuas mãos. Meu Deus, Pai, toma nas Tuas mãos. Abençoa, Senhor, esse canal Monte Carmelo. Que o Monte Carmelo possa chegar aonde tem um necessitado, aonde tem um abandonado, aonde tem um aflito desesperado, aonde tem uma pessoa, Senhor, querendo, Senhor, fazer algo consigo mesmo, tirar a sua própria vida. Que o Senhor venha em socorro, que o Senhor venha repreender esse demônio, que ele saia em nome de Jesus. Meu Deus, dá vitória à Tua igreja. Dá vitória ao Teu povo que Te clama. Nessa manhã nós estamos Te clamando. Venha nos moldar. Venha nos ajustar segundo a Tua vontade. Venha colocar em nossa mente, meu Deus, o Teu querer. Ouvir a Tua voz, Senhor, que nós possamos ouvir a Tua voz, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Abençoa, meu Deus. Entre com providência nessa manhã. É o primeiro dia da campanha. O vaso e o oleiro, às seis horas da manhã. Aleluia, que você venha, Senhor. Venha buscar enquanto se pode achar. Invocar o nome do Senhor, porque Ele está perto. As Suas mãos não estão colhidas. As Suas mãos estão atentas. Seus ouvidos estão atentos. Suas mãos estão prontas a abençoar. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glorificado seja o Teu nome. Meu Deus, maravilha de Deus nessa manhã. Irmãos, maravilha de Deus. Deus se faz presente. Aleluia, Deus envia os anjos para pelejar pelas nossas vidas. Pelos nossos filhos, pelas nossas famílias. Deus está presente em nossas vidas. Deus está presente naquele que clama. Aleluia, glória a Deus. Paizinho, Pai amado. Eu entrego todos que estão inscritos nesse canal em Tuas mãos. Abençoa. Envia Teus anjos, Senhor. E vai dando livramento. Vai dando escape. Vai abençoando. Vai abrindo porta onde não tem porta. E vai dando vitória aos Teus filhos. Nessa manhã, nesse primeiro dia de campanha, Senhor. É o que eu te peço a primeira oração. Aleluia, louvado seja Deus. Pai santo, eu entrego todos em Tuas mãos. E eu já Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.